Jornal das Seis, entrevista. Bem, como prometido aí no começo do programa, vamos agora voltar a falar sobre política, porque já está aqui conosco, aqui no estúdio, o deputado estadual Alisson Bezerra, do Solidariedade, nosso entrevistado de hoje, boa noite, deputado, bem-vindo mais uma vez aqui ao jornal. Boa noite, eu que agradeço aqui o espaço, a oportunidade de falar pra todos aqui da rádio Nova Oventa e Seis FM. Alisson que é bossaroense. O bossaroense, ó, o seu conterrante aqui. Com muito orgulho, muita felicidade da minha terra. Eu já não tenho tanto orgulho assim, mas felicidade. O senhor apresentou hoje o seu voto sobre o projeto do governo do estado que estabelece o teto de gastos. Qual foi a sua análise sobre essa matéria aí? Na verdade, fazendo parte da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, nesse momento nós não discutimos o mérito, apenas se o projeto ele tem de fato constitucionalidade, ou seja, se ele é admissível ou não. Então, de fato, ele é, eu tinha pedido vista do projeto porque eu acredito que todo projeto tem que ser discutido, tem que ser analisado. Nesse momento eu não estou discutindo o mérito, mas estou analisando de fato se ele é constitucional ou não. Vi que ele era e de fato votei e toda a comissão votou de forma unânime e agora ele segue para uma comissão específica para discutir por isso se trata de uma PEC, né? Uma emenda à constituição do nosso estado. Muito bem. Agora, com relação a esse fato de que no passado muito recente, toda a esquerda brasileira protestou com muita força contra o governo de Michel Temer por ele ter estabelecido esses tetos para os gastos públicos do governo federal e especialmente na área da educação, na área da saúde, da área da segurança pública, como é que o senhor como deputado vê essa questão? O governo estabelecer, mesmo que esses setores precisem desesperadamente de novos investimentos, o governo do Rio Grande do Norte, agora nas mãos do PT, estabelece a mesma política que condenava no governo de Michel Temer. Olha, na verdade, eu argumentei, inclusive, contra o líder do governo que fala que não se trata de teto de gastos. Eu acredito que deveriam assumir, deveriam ter humildade para reconhecer que de fato se trata de um projeto que foi demonizado, que foi desacreditado, que foi jogado contra a sociedade, se trata do mesmo projeto. Na verdade, claro, adaptado, o governo aí está deixando de fora algumas dessas áreas, mas se trata de um limitador de gastos do nosso estado. É um projeto parecido com o que foi analisado e rejeitado justamente pelo governo do PT a nível nacional. Quer dizer, agora o PT está se rendendo à realidade da crise. Não adianta dizer que não se trata de teto de gastos. A gente pode justificar, a gente pode discutir o mérito. A governadora também está dizendo que o salário está em dia. Não, não está em dia. Inclusive, inclusive, tem quem de fato se preocupou se o salário estava ou não em dia, fomos nós do Partido de Solidariedade, que argumentamos que segundo a Constituição, nós temos que discutir a impessoalidade. Não adianta o governador pagar o salário que diz respeito ao seu mandato em dia e deixar outros salários que diz respeito a outro mandato. Nós não podemos analisar dessa forma. Até porque o salário não é pago pelo governo, né? Não é devido pelo governo atual. Ela é impessoal. Ela é impessoal. A administração pública é impessoal, é um princípio da administração pública e de fato é um princípio elementar, trata da impessoalidade. Então, nós temos o governo do estado devendo aos servidores. É um primeiro argumento que nós temos. E segundo é a temporalidade. Nós estamos pagando o salário de fevereiro, deixando o décimo terceiro de dois mil e dezessete, ainda sem pagar os servidores, novembro, dezembro. E seria a prioridade já que se trata de um atraso, né? Com certeza. Então, a temporalidade que deveria estar sendo observada pelo governo. Ou seja, se trata de críticas que eram feitas até anteriormente e que agora, infelizmente, é até surpresa a gente estar nessa situação e o governo dizendo que está tudo ok, como não está. Deputado Alisson, o pacote enviado pela governadora para a Assembleia Legislativa é o suficiente para tirar o estado da crise que se encontra? Olha, até agora, nesse momento que foi enviado foi essa proposta de emenda à Constituição que trata do teto de gastos, essa PEC do teto de gastos e o projeto que trata da calamidade financeira do estado. O projeto da calamidade financeira, ele apenas, eu digo sempre que ele é apenas um alerta. Ele diz o que todos nós já sabemos, que o estado está em crise, que está faltando dinheiro, que nós temos aí um déficit de 2,5 bilhões de reais ou 2,3 bilhões de reais, que nós vamos ter um furo no orçamento esse ano de 1,8 bilhões de reais, é mais para a gente dizer o que nós já sabemos, de fato, medidas de fato, até agora a gente não não pode falar aqui em números, inclusive essa medida dos royalties, eu na época votei, quem for procurar no plenário, quem for procurar nas transmissões da TV Assembleia, eu votei de forma favorável, mas fiz uma ressalva na época, vou, estou voltando, é, votando aqui, mas já dizendo para os servidores que essa informação que vai ser para pagar os servidores na ativa, isso não é verdade. Como não foi, não é verdade, como de fato não é, que o governo esperava ter uma arrecadação, na na Assembleia foi colocado até de de mais de seis milhões de reais, quinze, oitenta milhões de reais, talvez a arrecada agora trezentos e quinze milhões de reais, ou seja. Se aparecer banco. Se aparecer banco, se aparecer bancos interessados, né? É, porque o Banco Brasil já disse que ele faz. Então assim, é importante isso, eu sempre que dou um voto favorável, eu gosto de votar, mas sempre fazendo uma ressalva, estou votando porque o governo está pedindo, é bom para o Estado, é bom para o servidor, eu estou interessado nisso e na verdade é fato que o nosso partido foi o primeiro de fato a se preocupar com essa questão dos servidores, quando nós fizemos esse chamado ao ao Judiciário para contribuir também ao ao Tribunal de Contas, então essa situação é muito crítica do nosso Estado e claro, tanto eu, o deputado Kevos, a deputada Cristiano do nosso partido, estamos realmente inteirados na situação e para fazer a devida crítica. O senhor vai, eu vou fazer uma pergunta aqui para você que está ligando o seu rádio agora, estamos aqui ao vivo entrevistando o deputado Alisson Bezerra. O senhor apresentou aí um projeto de lei, deputado, que obriga o governo a publicizar informações referentes aí a serviços como os medicamentos, listas de espera de pacientes, horário de atendimento e profissionais da disposição da população na rede estadual, de saúde. Fala mais um pouquinho aí para o nosso ouvinte. O nosso projeto apresentado na Assembleia trata de transparência na saúde pública, porque esse projeto é importante. Nós estamos acostumados com ver diversas filas, tanto nos hospitais regionais, fila para UTI, fila para cirurgias eletivas, fila para conseguir medicamentos, exames, consultas, enfim, uma série de serviços públicos da área da saúde que nós não estamos vendo de fato acontecer. Hoje não há publicidade. Hoje não há, hoje não há devida publicidade e claro, trata-se de transparência na administração pública. Eu coloco mais uma vez, trata de um princípio da administração pública no nosso país que está na Constituição Federal. Então, eu estou trazendo isso, aplicando essa lei aqui para o nosso Estado. Eu quero que o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, a SESAP, divulgue quem está na fila da UTI, quem está na fila para cirurgia eletiva, quem de fato está necessitando leito, quadro de servidores nos hospitais regionais do nosso Estado, ou seja, no atendimento, nos plantões, qual é a quantidade de medicamentos que de fato estão disponíveis para a população e os medicamentos que de fato estão em falta. Isso é importante para que a gente possa passar uma resposta para a sociedade, realmente, dos serviços que nós temos, para que nós consigamos identificar os serviços que estão de forma deficitária e o mais importante, eu acredito muito no controle social, a população fazendo o controle da administração pública. E como é que seria que o governo faria essa publicidade? Seria através de um portal? Como é que a população poderia cobrar caso não houvesse a publicidade? Através do site da Secretaria de Saúde do nosso Estado, o cidadão vai entrar no site da Secretaria, vai fazer essa busca e lá vai encontrar. É importante dizer que essa foi uma proposta minha de campanha. Eu fiz isso na minha campanha, eu por ser muito jovem era falar que eu não teria condições de representar o povo dentro da Assembleia. Então eu digo, eu vou apresentar propostas e apresentei 26 propostas que é a minha idade e entre essas 26 propostas está essa de transparência na saúde pública. Eu falo isso porque tem muita gente que está nesse momento na fila aguardando uma UTI e não tem a devida previsão, não tem previsão. Mas o governo tem mostrado fotos que não existe mais fila. Olha, eu gosto sempre de colocar a realidade que eu vejo. Eu sempre estou visitando os órgãos públicos, seja daqui de Natal, da capital, como eu já visitei semana passada, da minha região, precisamente lá em Mossoró. Sempre visitando os órgãos públicos. Como é que é o uma verdadeira catástrofe? Faltando luva, faltando esparadrapo, faltando medicamentos, né? Faltando, aí eu, aí isso, isso eu estou falando do básico, mas nós estamos com falta, por exemplo, e hoje na Assembleia, no nosso discurso, eu falei de uma senhora que acompanhei todo o processo dela, né? Que de fato, ela passou um mês, eu estou falando da senhora de mais de oitenta anos, passou um mês no hospital Tacizo Maia, foi transferida e foi feita a cirurgia ontem, aqui na cidade de Natal, quebrou o fêmur, diabetes, lá no hospital. Assim como ela, diversos cidadãos do nosso estado estão necessitando. E por que não operou em Mossoró esse caso? Essa é uma questão do estado, infelizmente lá as cirurgias estão paralisadas, é importante dizer isso, lá as cirurgias estão paralisadas. Mais importante ainda. Isso aí seria decorrência da greve da saúde? Não, não é decorrência da greve da saúde, é decorrência da falta de, de, do serviço público de fato, né? Da falta dos recursos. Deixa eu colocar uma. Eu tive a informação, eu tive a informação hoje que lá no, 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 no Valfredo Gugel, hoje, eh, pararam de fornecer alimentação para os acompanhantes e para os servidores, eh, porque tava faltando mantimento pra pronto. É isso que eu quero com esse projeto. Esse projeto, eu acredito muito que vai ser aprovado dentro da Assembleia, porque eu converso com os outros deputados e eu sei que todo deputado que está, dos dois vinte e quatro, todos tem boa vontade. E todos os deputados são, são, eh, são chamados, são, são convocados e todo dia recebe solicitações, recebe pedidos, recebe o clamor da população que está agora, nesse exato momento. Vai pra o Valfredo, vai o Valfredo Gugel aqui Natal, vai pra hospital Tassiso Maia, vai pra hospital regional de Caicó, pra qualquer hospital regional do nosso estado, vai encontrar a fila. Eu quero saber quem está na fila, eu quero, quero que as pessoas tenham previsão, porque não há nada pior do que necessitar na saúde. A saúde não espera, a saúde não espera. Eu, como deputado, posso aguardar cem dias pra fazer a devida crítica e avaliação ao governo. Vocês que são da imprensa podem aguardar cem dias pra fazer a devida, a devida crítica e avaliação do governo. Porém, quem está precisando de saúde não pode aguardar cem dias. Então, quero que, de fato, a Secretaria de Saúde dê publicidade, dê transparência. Eu acredito que esse projeto sendo aprovado dentro da Assembleia, ele logo será sancionado pela governadora, porque, de fato, a governadora, de fato, defendeu isso em toda a vida. E esse é o apelo que eu faço aos deputados que aprovem. Eu acredito muito que esse projeto irá ser aprovado dentro da Assembleia. Deputado Alisson, na condição de deputado que está chegando agora, que assumiu agora o seu mandato, que começou a entender como funciona a administração pública estadual, que está tomando o pé dos diversos problemas que atingem aí os poderes públicos no Rio Grande do Norte. Qual é a sua expectativa? O senhor está otimista? Nós vamos ter perspectiva de melhoria na situação do governo do Estado em relação ao cumprimento das suas obrigações? O Estado vai conseguir sair dessa crise? Vai conseguir... Quando é que o você acha que o Estado vai conseguir pagar os atrasados do funcionário? Olha, eu como deputado, eu busco cumprir o que, de fato, a Constituição do Estado e a Constituição do Brasil me coloca, como prerrogativa minha. Primeiro é propor, é para o legislativo. Então, quando eu estou propondo, fazendo esse projeto que busca dar transparência na saúde pública, eu já estou, de fato, querendo que a saúde melhore. Eu acredito muito, como eu já citei, no controle social, na publicidade, vai acabar com aquela... Os recursos serão melhor aproveitados na área da saúde e tem outra questão também que é importante. Eu acho que eu acredito que é uma arma que nós temos estando no legislativo, que é fiscalizar. Eu estou para cumprir o meu papel de fiscalizador. Faço isso na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, dentro da Assembleia, todos os projetos que chegam do governo, eu estou, de fato, fazendo a devida crítica, avaliação, faço parte da Comissão de Educação, tenho analisado diversos projetos, convocamos já a secretária para discutir o Estado e também dentro do plenário, fazendo essa devida crítica. Eu acredito que quando a governadora entender que tem que fazer uma... Tem que buscar o governo federal, não adianta querer governar o Estado do Rio Grande do Norte hoje, porque de fato está ou ficará ingovernável, somente com os recursos que nós temos, mas tem que fazer essa busca ao governo federal, tem que, de fato, apresentar para o governo federal e saber, de fato, o que é que o governo federal pode contribuir e quais são esses requisitos para que o governo, de fato, possa contribuir. Outra questão, nós temos que aproveitar melhor os nossos recursos e aqui eu coloco que eu acredito que quando se fala na criação de novos cargos ou de uma secretaria ou de outra, não dá para a gente tratar disso. Se falou que um contrato com um restaurante que era na época estava consumindo seis mil reais e ele resolveu o problema do Estado, criar uma secretaria onde só o salário de um secretário é muito mais do que seis mil reais vai pioraria na mesma na mesma dimensão. Então, são essas coisas que a venda a nível do Estado. Uma questão também que nós estamos cobrando, o nosso partido, é publicidade, é transparência mais uma vez no tocante aos dados que são publicados pelo portal de transparência, o portal de transparência para as finanças, porque fica o governo dizendo um dado, aí eu entro na imprensa dos blogs aqui de Natal, vejo outro dado, não é verdade, Gustavo? É verdade. Vejo outro dado. Os dados equivocados. Vai um deputado na assembleia e diz outro dado. Então, assim, é simples resolver isso, é muito fácil. É só o governo dar e vai dar de fato, o governo vai dar porque uma prerrogativa da assembleia é ter a senha do sistema para que nós possamos olhar de fato. A deputada Cristiane Dantas foi do seu partido. Cristiane Dantas, nosso partido, já de fato protocolou dentro da assembleia. Acredito muito que não necessitaremos em um momento acionar o judiciário, cada um sabe as prerrogativas que tem, os direitos e os deveres que tem. Então, nós teremos esses dados para que nós possamos acompanhar isso de forma muito responsável, passar para a sociedade de fato o que é que o nosso Estado tem e o que é que não tem. Deputada, ainda falando sobre salário, já que o senhor acabou de tocar neste assunto, tem um ouvinte aqui, ele mandou um WhatsApp, Lincole Daniel, ele diz, pergunta ao deputado o que ele acha do aumento dos salários e benefícios que os mesmos vão receber. Pronto, é importante falar sobre isso, que não se trata de aumento de salário. Primeira coisa a desmistificar aqui, não trata de aumento de salário, ninguém aumentou o seu salário. Segunda coisa, eu particularmente não vou receber um real de retroativo, um real, não vou receber. Infelizmente, infelizmente não estou falando que todos, não, não é isso, isso é fato que todos não irão receber. Outra questão, eu faço parte do colegiado de líderes, o que é que é isso? Essa matéria chegou dentro da casa, essa matéria não passou nas comissões. Deixa eu fazer uma pergunta diretamente, é o que eu sei que, por exemplo, passou do colegiado de líderes e um dos líderes do bloco da minoria, é o deputado Kelps Lima. Ele estava ausente. E o coronel Azevedo, que é do PSL, é o vice-líder e estava como líder. E o coronel Azevedo mandou esse negócio para o plenário? Para que a matéria fosse dispensada no colegiado de líderes, todos os líderes deveriam votar de forma unânime para que fosse dispensada. Então, assim, é fato que se todos os líderes dispensaram a matéria, a matéria foi para o plenário. O que é que eu digo? Eu já falei diversas vezes sobre esse assunto, não tenho nenhum problema de falar, porque, de fato, eu vou receber um recurso que, de fato, é pessoal, é um benefício pessoal que não foi criado, já existe o DSTC, as férias já existem, é importante esclarecer isso aqui, porém, eu estarei recebendo um recurso, um benefício que é pessoal e transformando em benefício social. Farei isso porque não vou devolver para a Assembleia. Não vou fazer isso. Sabe por que eu não faço isso? Porque, da minha parte, se eu fizesse, eu acho que estaria fazendo uma politicagem nesse sentido. Por quê? Porque esse dinheiro não volta para o Estado. A população acha que esse dinheiro iria voltar, mas não volta. Não volta para o Estado. Por quê? Porque na legislatura passada, os deputados, vocês sabem aqui, não votaram para que as sobras voltassem para o Governo do Estado. Se as sobras do nosso orçamento da Assembleia voltassem, eu nem sequer receberia, mas irei receber o recurso. O senhor é a favor da devolução dessas sobras? Sou totalmente a favor. Acho que tem que ir para a saúde, tem que ir para a educação, tem que ir para a segurança. Então, eu estou devolvendo o dinheiro para onde, de fato, vai ser bem aplicado. E onde é? As instituições sociais. Então, vou devolver o dinheiro. Resumindo a história, o deputado Alisson Bezerra não vai receber um recurso, um real, um centavo sequer desse recurso. E se eu estivesse no Colegio Adelite, porque eu estava em agenda oficial em Brasília, representando aqui a Assembleia, se eu estivesse dentro da casa, no dia no Colegio Adelite, teria votado contra, essa matéria teria sido discutida. Deputado Alisson Bezerra, do Solidariedade, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Jornal das Seis. Eu que agradeço aqui o espaço e grande abraço a todos.